Bom dia, hoje é sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Talvez Deus mude de ideia. O texto de hoje se encontra no livro de Números, no capítulo 22, verso 12, que diz Então Deus disse a Balaão, Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Deus é muito claro em suas resoluções. O que Deus diz é eterno. Deus não muda como nós mudamos. Em Malaquias diz que Deus não muda. Muitas vezes achamos que Deus se comporta como a gente, que por hora temos um pensamento, uma ideia e depois mudamos completamente. Aqui temos um caso típico de um homem, de um servo de Deus, de um profeta, que resolveu consultar a Deus para ver se Deus mudava de ideia para se adaptar às suas vontades. O povo de Israel era numeroso, tinha saído do Egito e tomava toda a terra. Do outro lado estavam os moabitas com o rei Balaque. Estavam com medo de Israel invadirem suas terras e tomarem tudo. E agora, o que fazer? Vão até o profeta Balaão e pedem a ele que amaldiçoe o povo de Israel, porque sabiam que Balaão era um profeta de Deus. Lógico que Balaão não poderia amaldiçoar o povo que era de Deus. Balaão sabia exatamente como Deus queria que o povo fosse conduzido. Seria uma proposta absurda da parte de Balaão conversar com Deus pedindo autorização para amaldiçoar o próprio povo de Deus. Essa foi a proposta do rei dos moabitas, Balaque, e ofereceu muito dinheiro, muitos bens para que Balaão fizesse isso. Balaão, como um servo do Senhor, deveria imediatamente dizer a Balaque, eu não posso fazer isso. Como vou amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Mas a proposta era muito tentadora, e Deus percebeu que Balaão estava tendencioso a fazer a vontade do rei dos moabitas. Então Deus foi muito claro com Balaão. Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Tenho visto muitas vezes em nossos dias pessoas que querem fazer algumas coisas da sua própria vontade, mesmo contradizendo o que Deus manda, o que Deus ordena. E alguns até tomam a iniciativa de ir até Deus, pedir permissão para que façam algo que Deus já havia proibido. É como se pensassem, talvez Deus pode mudar de ideia. Às vezes queremos colocar os nossos desejos, os nossos gostos, acima do assim diz o Senhor. Ao olharmos para a sua palavra, os seus mandamentos, precisamos nos adaptar a eles. Precisamos entender que os mandamentos de Deus são para a nossa proteção. O pecado muitas vezes nos faz mudar de ideia do que é certo para o que é errado. Vivemos em um mundo em que o que é certo nem é tão certo mais, e o que era considerado errado também não é assim tão errado. Essa mudança de visão, essa mudança de pensamento, é que faz com que desobedeçamos a palavra do Senhor. Faz com que olhemos as coisas de uma maneira subjetiva. Tudo depende da maneira como eu vejo. E eu faço a minha própria interpretação da palavra de Deus. Temos que ter cuidado. Quando Deus condena algo, é porque não serve para nós. É porque é contra a sua vontade. Precisamos entender e aceitar e colocar em prática em nossa vida através da obediência. Não precisamos questionar a Deus quanto a isso. Saber se Deus mudou de ideia. Será que eu posso fazer isso? A Bíblia está dizendo que não. Mas, afinal de contas, todos estão fazendo assim. A sociedade, a cultura já pensa diferente. E a quem eu devo seguir? A minha cultura ou assim diz o Senhor? Que nesse dia você possa olhar para a palavra do Senhor e pautar a sua vida, o seu gosto, com o que Deus pede a você. E não tentar mudar Deus de ideia quanto a certas coisas que Deus já proibiu, já condenou. Que Deus te abençoe nesse dia. Vamos orar. Querido Pai, ajude-nos a olharmos para a Tua Palavra como regra de fé. Ajude-nos a entendermos que a Tua lei é para o nosso bem, é para a nossa proteção. E a jamais questionarmos, a jamais queremos adaptar a Bíblia aos nossos gostos pessoais. Nos entregamos em Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe também com seus amigos, para que essa meditação chegue em muitas pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, é só se inscrever aqui no botão embaixo e marcar o sino para ser avisado quando publicar a próxima meditação. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.